Olha, já que a gente se meteu de fazer uma mini maratona, Killer Stinct, né, jogando com a Orkid, vamos completar ela com o Killer Stinct de 2013, estamos jogando na Steam aí, só que ele tem no Xbox, Game Pass, geração passada, geração presente, mas o que eu tenho comprado é na Steam, né, peguei ele já faz um bom tempo, e na verdade eu trouxe recentemente um gameplay da Orkid aí, e quando lançaram o requentado desse Killer Stinct, que eles deixaram em 4K pra console, né, deram uma requentada nele, né, fizeram um relançamento, aí, e quando eles fizeram esse relançamento, que eles colocaram o Killer Stinct 1 e 2 de arcade no Game Pass também, então, faz pouco tempo que eu fiz, mas dane-se, vamos fazer de novo aí, modo história, primeira temporada, segunda temporada, eu acho que... Deixa eu ver, tem... Acho que segunda temporada são só os personagens DLC, né, É isso aí, eu acho que... Deixa eu ver aqui... Ah tá, faltou um objetivo aqui com a Orkid, quando eu fiz ela, que daí iria me dar uma recompensa nova, qual seria? Consigo uma média de dano em combo de 40 ou mais em uma única partida, então, eu vou ter que fazer um combaço aí, pra conseguir concluir e tirar o retratinho da Orkid, beleza? Vamos ver o que a gente consegue fazer. E daí a gente abre o final 3 dela, né, mas eu acho que vai abrir todos aí, normal. Então, o chat aí escolheu, tá, entre usar a roupa padrão e a roupa clássica dela, pra usar a roupa clássica, o chat que manda. Eita! Um, 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 tira o zóio! A abertura bem estilo os killer antigos, né, maneiro! Tá grande demais! O xixi! Oxe! Ah tá, o tamanho. E hein, Megan? Boa tarde! Um Ultra não resolve? Vamos ver! Riptor é o primeiro. Aí o modo história, na verdade, é um modo arcade, modo torre, tá? Que vai ter um finalzinho. Mas é maneiro. Uhul! Cara, o gráfico desse jogo aqui é muito animal. Tá. Esse jogo aqui, ele tem um sistema filho de égua de combo, muito difícil mesmo de você aprender a fazer as coisas, dominar. Depois que você aprende, ele se torna mais intuitivo do que o outro, sabe? Mas, ó... É isso aí. É, só que ele tem um modo... Um modo automático de combo, que daí você só aperta os botões de qualquer jeito e sai um combaço, né? Mas eu tô jogando no modo manual mesmo, que é pra sofrer. E vamos ver. Poxa, que dificuldade que tá isso, hein? Grael, irmão. Grael, irmão. Grael, irmão. Um passo mais. Um passo mais. A automática, qualquer... É, automática, mas aí também é sacanagem, né? Acho que dá pra brincar no automático aí pra você dar umas brincadinhas maneiras. Vamos ver. Média de dano com combo. 18%. Também não fiz porcaria nenhuma. Tá bom, salvar dados. Que ele tem aquele lance de Shadow também, né? Eu posso ir colocando as minhas estatísticas aí pra fazer minha sombrinha, pra desafiar os outros. Mas nem sei se alguém tá jogando esse modo Shadow ainda. Apesar do relançamento aí do jogo. Eu nem sei como é que tá o crossplay, se ele tem crossplay com a Steam. Tem crossplay com a Steam? Não sei. O Killer Instinct, esse Killer Instinct é mó maneiro, velho. O jogo é muito bom, ele tá bonitão ainda. Só que a Microsoft lançou o jogo e eles atualizaram, né? Inclusive, saiu o personagem do Rashed, né? Do Battletoads, depois tem personagem pra caramba na versão final dele. Tem muita coisa. Mas eles não deram muito incentivo pro competitivo dele, sabe? Aí tem bastante gente que ficou meio magoada com isso daí, que... Queria jogar no competitivo e não dava. 25% TRIPLE READY FIGHT HIT BACK HIT BACK LOCKOUT MASTER COMBOW LOCKOUT HIT BACK ELL.P HIT HOT LOCKOUT LOCKOUT Um passo mais perto da flutuando a Ultratech. 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 Uma cl 0 dem de espada pra Industries e no Pair Porto. Ah, estava na dificuldade média aqui, tá? Ah, vamos na média mesmo. Eu imagino que ele vai ficar mais difícil nas últimas. Vamos começar de novo então. Vou tentar fazer os combos lá. Ah, então... Hum, hum, hum. Onde está? Corre, desafio. Tivemos o objetivo. Isso deve ser rápido. Prontos. Corre! Vinte e três. Isso aqui finaliza o combo, não pode cair esse aqui não. Com a extensão, então é só esse e o... Vamos para abrir. Vamos naqueles riqueiros, vamos para o guarda. Máqueles, vamos para a frente. Vou abrir. Vamos lá. Vai lá, gente. Por favor. As vezes a gente vai pegar... Gostou, eu vou acabar. Opa, puxou uma clava ali o bicho O que é isso? O gabuga agora? Oxê, gatinho não pegou Uhul Nossa Caralho, calma aí Shadow counter Ah, morreu Não deu pra continuar o combo Não deu pra continuar o ataque do ultrataque Não deu pra continuar o combo Vá, 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 vá! Eu acho que é tudo quanto é personagem clássico do Killer Shink. A gente voltou nesse jogo, não é? Voltou alguém aqui? Voltou alguém aqui? E eu mesmo os clássicos, né? Eu tinha comentado que a melhor parte do Killer Stink tinha essa voz, velho. Isso aqui não pode faltar. Oxe, falhou. Deu? Uhul! Eita! Eita! Gente, essa minha câmera tá atrapalhando qualquer lugar que eu coloque ela. Pera aí que eu vou minimizar ela aqui. Tá bom, agora foi. Vou deixar a câmera pequenininha assim, que o que importa é o jogo, não é a cara feia. Não é o mesmo narrador, mas ele faz bem parecido. Orchid mostrando o poder do Silicon Graphic. Isso aí, olá, senhorita Lucifer. Silicon Graphic, pra quem não sabe, é a... Era a empresa que fazia os gráficos do Killer Stink antigo, né? Fez do... Parque dos Dinossauros também. Olha, troquei aí, já vejo. Vinte e nove por cento. Acho que eu não vou conseguir fazer não, viu? Vinte e quatro por cento. Trinta e quatro por cento. Só se eu tentar fazer um loop aqui, torcer pra ele não me dar o Cobalt Breaker. Combo Breaker, isso aí. Ele mete o Cobalt Breaker e não quer nem saber. Ux, mamei aqui. Combo Breaker, isso aí. Ei, não é o Cobalt Breaker. Combo Breaker, isso aí. Combo Breaker. Combo Breaker, isso aí. Um passo mais perto do Fluxo de Ultratech. A luta anterior saiu de 36%. É... Então, você tenta fazer mais... Assim, eu acho que se faz um combo mais caprichado, consegue bater os 40%. Média de dano em combo, 32%. Será que é essa taxa que eu tenho que fazer ali? É essa taxa que eu tenho que fazer ali, realmente. Eu tenho que conseguir aquela média 40%. Tá em 32%. Homem! Homem contra mulher! O que foi o burro que fez esse jogo aí? Que esqueceu de colocar o H no nome do cara? Oxi! O cara tá dando os golpes da Orquígia aí. Ele é tipo a Dural, é? Ó o metalzaço aqui, velho! Ei, stop! 18% Combo Breaker também, né? Combo Breaker também, né? Que daí eu saí menor Rasteirinha, tá? Ah, estourou a barra, porque eu estava fazendo só ataque fraco É difícil, viu? Mais difícil que parece Foi Homem igual o Mid Boss Boa pergunta Nossa, média é 16 Bem paia essa Hum, ah, que saco Chegou a trevada Nenhosa aí Essa aí já é personagem nova Dizem que se você assistiu esse vídeo aí você morre em 7 dias 35% é fazer Menos ataques, mas forte Pum, 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 pum Era pra ter finalizado Só os Cobalt Breakers falhando 50% Agora tem que fazer mais uns caprichados Pra subir a média 24% É que tem que ser a média, aí que é complicado Acho que não vai dar 40% não Mas estamos melhorando É que tem que ser a média É que tem que ser a média É que tem que ser a média Tem que ter mais um 5% 4% 3% 5% Sejam 3% Ah, não finalizou. Porcaria. Cara, é muito difícil fazer esse final. Ai, Jabba! Caramba! Era essa a dificuldade que se queria? Era essa a dificuldade que se queria? Caramba! Solid combo! Caramba! 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 É a Elvira Emo. É, veio a Sadako e a Elvira. Agora o Fulgor. Fulgor é o último aqui? Não, né? É, no Potronieri. É, no Potronieri. Oxe, o que eu fiz ali? Sim. Metti um de 47. Multiplica, senhor. Ixi. Rua! Eu tenho um jogo pro acerto! Ah! Porcaria! Perdi o combo! Ai-ai-ai! Eu fiquei na dúvida com o botão que apertava. É o chute que faz o ultracombo. 3 de meia lupa atrás, 3 de chute. Me deu um curto na hora. Caramba. Acho que não vai dar para fazer agora. Só ser... Será que dá? Hum, 15%. Não foi dessa vez. Velberã usando combo em jogo de luta. Tô vendo a stream certa. Pois é, né, mano? E 31%. Não deu, não deu, não deu. Eu acho que a última lá ia dar. Se eu tivesse acertado o ultracombo, eu ia ter dado. Ofegante derrotada. Quem saciou suas ações? Aí é a historinha com a Sadira. É a Arya. Não é a Sadira. Decidiu demolir a Ultratech até o último tijolo. Eita, o que é isso? Ah, tá. Só os créditos. Ficam dois aí brigando nos créditos. Tá bom, tá bom. 55. Pode só ganhar. Vamos ver se vai. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu, 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 deu. Deu. Macetado! Deixa eu ver. Média de dano de combo. 55%. Eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Vamos ver. Eu acho que agora vai. O que vai se mostrar? Isso! Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qualting é? Qual é? Qual é? Qual é? Eita... Ei, que isso é isso! Eita... 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 E aí, e aí, macetinho vai funcionar, vai funcionar, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, eu fiz 40%. Agora eu fiz na raça, sem macetir, tá bom. Se eu conseguir é porque eu mereci, não foi porque eu macetei, não, tá? Vamos lá. Fala sério. 40.79 40.79 45.79 40.inga 41. bio恩 41. Grande 41. 41. 44. 56. 58. 51. 51. 350. Jenkins Eu acho que esse... Como é que faz pra desbloquear esse mural todo, hein? Mas era esse daí, o final final da Orchid. Valeu a pena? O que isso te custou? O que isso te custou? É isso aí, foi divertido, foi divertido fazer. Então, na história, né? São modos arcades, tá? Legalzinho, né? De jogar. E aí, cada um tem três condições diferentes pra fazer todos os finais, tá? Pra desbloquear todos os finais. Um é de boa, né? Só concluir. O segundo tem que meter um ultra combo em um personagem específico. E o terceiro daí é diferente pra cada um. Aí, é isso daí mesmo. Você completa lá o retrato fazendo as coisas aí de todos os personagens. Você tem que fazer os finais de todos os personagens pra completar o retratinho ali. Legal, legal. FILE INSTINC 2013! Esperando aí a Microsoft fazer um novo.